E nós vamos conhecer agora a Amora, a mais nova moradora do zoológico de Rio Preto. A Anta nasceu no dia 13 de fevereiro e esbanja saúde e energia. O município é referência na manutenção desse tipo de espécie que está extinta em diversas regiões do país. A Amora nasceu pesando 9,5 kg. Ela é cria da Júlia, a Anta mais velha do zoológico de Rio Preto. Com menos de um mês de vida, a pequena ainda se alimenta exclusivamente do leite da mãe. A filhote é resultado de cruzamento e parto naturais. Quando a gente estava prestes a entrar em trabalho de parto, nós fechamos ela aqui sozinha, né? Para que ela parisse aqui nessa área de maternidade. Então deu tempo da gente acompanhar assim que a Amora saiu da mamãe. O nascimento da Amora é o sexto da espécie nos últimos seis anos no plantel. A Anta integra estudos e programas de preservação realizados em vários estados brasileiros. O objetivo maior é repovoar as áreas onde as antas foram extintas e com isso fazer uma reciclagem da própria floresta, já que estes animais são conhecidos como os jardineiros da natureza. O veterinário e coordenador do zoológico explica como funciona esse papel tão importante dos grandes mamíferos na preservação do meio ambiente. Os grandes herbívoros da natureza, como os elefantes, os rinocerontes, são animais que precisam de uma grande área para sobreviver. Eles precisam de uma grande área até para encontrar os alimentos que eles precisam. E dessa forma, nessas pequenas migrações, eles vão ingerindo esse alimento. Junto com esse alimento, eles engolem sementes. Essas sementes recebem uma ativação no trato gastrointestinal deles e, quando eles defecam isso ao longo desse caminho, eles promovem a germinação dessa semente já na natureza. A Anta é uma espécie de reprodução muito tranquila e seu nascimento em cativeiro é até comum. Mesmo assim, o animal foi extinto em diversas regiões. Por isso, trabalhos como o realizado pelo Zoológico de Rio Preto para a manutenção das espécies são essenciais. Como a gente aqui no Zoológico consegue uma alta taxa de reprodução dessa espécie em cativeiro, então os nossos animais também servem para ajudar nesse repovoamento da Mata Atlântica. A gente teve a soltura de um macho em 2019, só que ainda escalvado num outro projeto de soltura. E agora, em dezembro, dia 30 de dezembro, duas fêmeas nossas foram para fazer parte desse repovoamento populacional lá no Rio de Janeiro. E que fofurinha, né, gente? Todo mundo realmente ficou encantado com o nascimento.